Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me arrastar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes no detalhe encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no pênis, só de você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te levo, eu amo noite e dia Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Do coração no pênis, só de você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, eu amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me arrastar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes no detalhe encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no pênis, só de você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te levo, eu amo noite e dia Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no pênis, só de você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, eu amo noite e dia Amo noite e dia Eu vou te amo, eu amo noite e dia Eu amo noite e dia Eu amo noite e dia